E aí, duas, por que você não fala? Eu estou falando três. Duas. Duas e meia. Hum? Não! Não é onde? Não é onde? Ei, ei! Eita! Puta! Puta! Sai daí! Que pare! Tira daí! Tira daí! Hum! Hum! E continuamos o nosso programa? Eu acho que... Vai ter o VAR Tá bom, hein, Rafa? O quê? Tem o quê? Tem o quê? Tem o quê? Eles vão colocar aqui no VAR Já vão colocar no ponto pra você ver a imagem VAR, tá um cheiro de aze... VAR, VAR, VAR Se vier lá o telão você se arromba Vamo colocar a imagem do VAR Não vai, não... Produção de imagem, tá bom? Não, mas não, chama a matéria, mas ó Pra você sair do ar E vem, e vem com mió, e vem com mirin Parou! Gente... Ó a imagem, a imagem do VAR Mostra a imagem É essa? Ele vem com o negócio na mão Esse queima Desde que ele... Ei, não, 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 não Leve ele daqui Ó, meu irmão Vai, leva o balde, leva o balde Não, não, não Vai embora, vai embora Meu irmão, ele trouxe o balde Volta, meu Deus Ele só fez jogar fora Ele só fez jogar fora Não vai, não, não Não vai, não Só uma pele, melhor Vamos dar um tempo Beleza, vamos seguir Concentração, o programa é sério Da família brasileira Desculpem Você que tá jantando agora Deve ter sido assim, né? Um abro-apetite pra todo mundo Pelo amor de Deus Toma aí, Toma aí, vai É... Tira o balde, leva o balde, leva o balde Tá bom Meu Deus O slime Cala a ponta Só o fapa O que dá só o fapa, velho O cheiro de azedo da peste Tá enguiando aqui A... O rapaz Tá enguiando Então, vamos terminar Vamos terminar esse negócio Quem ganhou? Quem ganhou? O Jumeteiro ia embora, né? Então o Jumeteiro ganhou Ganhou, parabéns Não, aba lá É Vai, desapareceu E agora Vamos pras finais agora As finais agora Atenção, as finais Zé, saca Delegado e... Vudu e Coringa Não, botaram... Que... Não desfosse Botaram um perfume aqui Misturou com agora Tá uma... Pessoa um ônibus Sete horas da manhã Cheia de charisman É Imagina Imagina Bom aí, Cucu Caramba Perdi meu ponto aqui Vem aqui Outro Meu Deus Bala pra fora Que esse cheiro tá muito... Chama Chama a matéria Engula Engula Vai, engula Engula Mostra aí Mostra ele Mostra ele Vai Vai Engula 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 Sai daí, nojento Quer dizer, engolir? Se botar pra fora Já apanha Engula 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 Voltamos já, voltamos já. Eu tô encerrando o programa, vai, vai. Deixa a conversa. Vamos tomando, vai. Fecha no Tommy aqui, vai. Fecha no Tommy aqui, vai. Fecha no Tommy aqui, vai.